No vídeo de hoje, um livro para entender o futuro. Recado bem importante. Me ajude a fazer esse canal crescer. Se inscreva no canal e se gostar do vídeo, dê um like. Quero comentar um livro que eu já li faz tempo. E aí eu resolvi reler. E ao reler, eu fiquei bobo. Fiquei bobo. Por quê? Vou explicar. Esse livro foi publicado em 1970, há quase 50 anos. É este, ó. O Choque do Futuro. Alvin Toffler. Neste livro, Alvin Toffler começa a tentar imaginar como seria o futuro. Esse futuro que nós estamos vivendo agora. Ele tenta imaginar. Só que nós estamos... Lembra disso. Ele está escrevendo em 1970. E ele começa a tentar imaginar o futuro. E pessoal, eu fiquei bobo ao ver que a maior parte das coisas que ele imaginou estão acontecendo. O camarada é... Vale a pena ler. Vale a pena conhecer. Tem coisas, inclusive, que estão sendo questionadas agora. Tem críticos, tem teóricos que estão... Modernidade líquida, tudo mais. Dá uma lida em Alvin Toffler. De repente, você pode ir até publicar alguma coisa. Oh, está com ideias novas. Alvin Toffler escreveu isto em 1970. Tem uma coisa interessante aqui que ele vai falar o seguinte. Eu já disse isso mais de uma vez no programa, mas eu preciso repetir porque... Porque isso aqui é importante. Ele vai dizer que o mundo está mudando de forma cada vez mais rápida. E para poder justificar que o mundo está mudando de forma bastante rápida, ele diz assim... Vou até pegar o Oclinhos para ler esse pedaço para vocês. Então, ele faz a seguinte conta. Ele diz assim... Vamos supor que a expectativa média de vida, como estamos nos anos 70, seja em torno de 62 anos. Hoje já está muito mais. Mas não foi assim na história da humanidade. Ele resolveu trabalhar com um número fixo, 62 anos. E ele diz assim... Cada geração... Vamos supor, considere... Cada geração vive 62 anos. E aí, ele tentou ver quantas gerações já passaram por esse planeta, desde que o homem apareceu na Terra. Ele chegou ao número de aproximadamente 800 gerações. Então, 800 vezes 62, você vai ver quanto dá. Dá um monte de... É ano de montão. É milhões de anos. Aí, ele pegou e diz assim... Dessas 800 gerações, 650, o ser humano passou vivendo em caverna. Entendeu? 650, caverna. Portanto, foi nas gerações seguintes que os avanços começaram a ficar mais rápidos. Aí, ele diz assim... Depois de sair da caverna, o homem demorou umas 70 gerações para descobrir a escrita. Aí surge a escrita. Nas últimas seis gerações, o homem descobriu a imprensa. E ele vai dizer, concluindo, que a maior parte das invenções que orientam nossa vida no dia a dia, a maior parte nasceu no final do século passado e agora nesse século aqui. O mundo está rapidamente se renovando, rapidamente se renovando, fazendo com que as coisas mudem demais. E ele está tentando entender o que isso significa. Tem uma frase que ele usa, que é danada. Ele diz assim... Antigamente, a gente usava o passado para poder entender o presente. Hoje, hum... Hoje é melhor usar o futuro para tentar entender o presente. O livro dele tem vários... Ele é dividido em vários capítulos. Então, ele vai falar sobre família fragmentada. Ele vai falar sobre... Olha só o que ele diz. Ele diz assim... Os ciborgues estão entre nós. Ciborgue é a pessoa que tem implantes no corpo, partes de metal para poder recuperar articulações. Ele vai falar disso em 1970. Ele vai falar da genética, das pessoas escolhendo que filhos querem ter, o tipo de filho, o corpo que elas querem ter, das possibilidades. Eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que esse camada pudesse antecipar tanto. Vale a pena consultá-lo. Vale a pena conferir. O choque do futuro. Alvin Toffler. Como diz Alvin Toffler, antes, os homens estudavam o passado para poder entender o presente. Hoje, isso já não funciona tão bem. Se quisermos entender os dias de hoje, precisamos buscar orientações no futuro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.